Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Renato e hoje nós vamos fazer a análise do filme Freaky no corpo de um assassino do ano de 2020, que é uma mistura de comédia, suspense e slasher. O filme, ele conta a história de uma menina chamada Millie, que está no ensino médio. Ela tem uma vida pacata, uma vida muito simples. Ocorre que ela está no último ano do colégio. Num belo dia, ela se torna vítima do açougueiro de Blissfield. Quando ele pega a daga para isso aquiá-la, ocorre um evento e o corpo da Millie acaba sendo trocada com o do assassino. E assim sendo, ela só tem um dia para reverter o feitiço, senão ela vai ficar para sempre no corpo do assassino e o assassino no corpo dela. O filme, ele conta com a direção de Christopher Landon, que é um diretor que já fez filmes muito conceituados, como A Morte Te Dá Parabéns e Atividade Paranormal. Ele fez um trabalho muito eficiente neste filme. Se for para fazer uma crítica sobre o filme, ele tem um bom equilíbrio entre as cenas de terror e de comédia. Ele tem muitas cenas góricas, cheias de sangue, mortes, assassinatos. Mas é um filme divertido, tem muitas cenas que vão fazer você sorrir, você rir das situações que estão acontecendo. E também há um ótimo entrosamento entre os dois protagonistas principais, que é a Millie, interpretada por Caterine Newton, e o açougueiro, o assassino, que é interpretado por Vince Vaunt, que é um ótimo ator, um ator das antigas, que está em muitos filmes de comédia. Então é um filme que vale muito a pena ser conferido, ele está disponível aí para vocês assistirem, ele é um filme recente. Para quem gosta dessa mistura de terror com comédia, para quem gosta desse tipo de filme que tem muito sangue jorrando na tela, assassinatos, essas coisas, vale muito a pena ser conferido. Se for para dar uma nota, eu dou uma nota 7. Ele é um filme que ao mesmo tempo que ele tem muito terror, ele tem cenas que vão fazer você sorrir, cenas engraçadas, situações inusitadas, que colocam os personagens em vários arcos cômicos. E aqui fica a minha crítica. Eu agradeço a atenção dos senhores, espero que tenham um ótimo dia, se inscrevam no meu canal e deixem aquele like. Muito obrigado. Obrigado.